Se deslocar a transmissão de posse do cargo de prefeito, então peço a compreensão para que possamos ser céleres e breves. Vereadora Comandante Nath. Obrigado, presidente. Eu gostaria de deixar registrado na sessão do dia de hoje que o avanço de uma nação passa também pelo respeito aos símbolos e às atitudes respeitosas durante a execução do hino Rio Grandense. Aqui assistimos, infelizmente, vereadores sentados, aqueles que não gostam do hino Rio Grandense, que saiam da sala. Mas nós somos aqui as pessoas que vão estar repassando, mostrando a educação que nós temos que ter. Atitudes dessa forma, desrespeitosas, de indisciplina, não estão aqui dentro dessa Câmara Municipal de Vereadores. E nós temos, sim, que fazer a correção dos atos para que isso não aconteça dentro da Câmara que legisla para Porto Alegre. Muito obrigada. Fica o registro, vereador. Obrigado. Para a gente fazer uma questão de ordem, presidente Márcio, que também conste na ata. Nós, como bancada negra, pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores, talvez a maioria dos que já exerceram outros mandatos não estejam acostumados com a nossa presença. Não temos obrigação nenhuma de estar cantando um verso que diz que o nosso povo não tem virtude, por isso foi escravizado. Eu sou historiador, faço mestrado na URGS. A nossa instituição, Universidade Federal, uma das mais importantes do nosso Estado, fruto da nossa luta, de muitos de nós aqui, já reconhece a não obrigatoriedade das pessoas terem que tocar o hino devido a esse conteúdo racista dele em solenidades oficiais. E eu acho que seria muito importante que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre também começasse a pensar sobre esse tema. Nós não temos obrigação disso e nós precisamos fazer um movimento na nossa sociedade para reverter a existência de uma frase de cunhacista no hino do Rio Grande do Sul. Fico ao registro, vereador. Profundamente a vereadora comandante Nádia, aqui nós estamos na casa do povo de Porto Alegre. E cada vereador e vereadora tem o direito de se portar segundo o olhar que enxerga as coisas da nossa sociedade. Eu me filio à questão que apresentaram aqui com relação à letra do hino rio-grandense. Ela tem parte de cunho racista, sim, portanto eu quero cumprimentá-la. Eu sei que respeitamos tudo, mas estamos juntos. Fica o registro. Muito obrigado.